O seu Neumer jogava bola quando teve um incidente com outro jogador e esse choque deixou sequelas. Eu subi para capsear a bola, o zagueiro subiu, o zagueiro estava nas minhas costas. Ele pegou o capseiro na minha nuca, deu seis pontos na testa. Eu fui pior porque fiquei cego, só voltei a chegar no outro dia. Ele sofre mal de Parkinson e atualmente faz tratamento na Paia Nápoles e o filho dele, que teve paralisia, também é atendido. O Danielzinho tem problemas nas fêmeas, mas a coordenação do motor dele é 100%. A Terextera, uma doutora deficiente na profissão dela, tem me acompanhado no meu problema. Associação terapêutica, os exercícios que eu tenho feito aqui têm me ajudado muito. Aqui na Paia a gente encontra várias histórias de superação. Pais, filhos que chegam aqui na unidade com algum tipo de limitação. Além de atendimento profissional e tratamento de referência, eles conseguem evoluir ainda mais, graças aos laços familiares. O José Carlos é pai do João Paulo, que hoje tem 13 anos. Os dois têm deficiência intelectual e são atendidos na associação. Eu teve um acidente comigo, não sei o ano, fiquei 90 dias não tidos para o evangélico, 90 dias internado lá. Quase a sequela deu problema em mim e vim para cá. Bom, ver o filho estudar, acompanhar de perto ele aqui na escola. Tem que acompanhar de perto. De acordo com essa psicóloga, a participação dos pais durante as sessões e terapias dos filhos com deficiência colabora para o sucesso do tratamento e o desenvolvimento dos pacientes. A gente vê uma recuperação, uma superação bem mais eficaz, seja pela motivação, pela presença mesmo. Muitas vezes alguns até fazem a terapia também, porque necessitam, sejam também para compreender melhor como cuidar, como estar participando desse processo de recuperação. Então facilita bastante e é algo que realmente traz, porque para os pacientes perceberem que a família está ali presente, estão ali lhe apoiando, dando todo o suporte. Eles se sentem também mais engajados, mais à vontade de estar participando desse processo, que muitas vezes é bastante desafiador. O vínculo familiar em casa e na escola também resulta no fortalecimento do amor entre pai e filho. Antes de eu namorar com a mãe dele, eu tinha o nome do João Paulo na minha mente. Quando eu tive um filme, eu ia ser João Paulo. E Deus doeu o nome do João Paulo. E o amor de pai para filho? O amor de pai para filho é vai para a frente, vai para Deus. E Deus doeu o nome do João Paulo.